Eu acredito que a maioria de vocês tem acompanhado a tragédia que tem acontecido em várias regiões do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. É lamentável ver tantas pessoas perdendo suas vidas por morarem em locais que não têm uma infraestrutura correta, enfim, famílias que às vezes não têm para onde ir, né, gente? E quem também, né, eu nem sei como eu falo isso para vocês, tá? Porque o Cid Moreira, a voz mais linda do Brasil, também é morador de Petrópolis, tá? E aconteceu algo muito triste que eu vou ter que trazer para vocês, alguém tem que falar, né? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Olha isso, meninas e meninos, vou deixar no link aí de baixo também o canal Notícias Aladas, tá? Um canal que eu estou apoiando, estou divulgando, graças a vocês, nós já estamos lá, né, com quase 10 mil inscritos no canal, né, de um amigo que eu tenho apoiado e pessoas esforçadas, né, tem que ser apoiadas, né? Então, se vocês puderem se inscrever lá no canal dele, vou deixar o link aí de baixo, canal Notícias Aladas. É só vocês digitarem Notícias Aladas que sai um canal muito bom, tá? Ex-apresentador do Jornal Nacional, mora em Itaipava, distrito de Petrópole, na região serrana do Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu agora com o Cid Moreira, gente. Isso é emocionante, é de partir o coração, ver que um senhor, né, da idade que tem o Cid Moreira, depois de tudo que ele tem passado com a família, os filhos, até processando eles, é lamentável, né? É a mulher de um lado, é os filhos do outro, é todo mundo brigando pelo mesmo motivo que vocês sabem o que é. Bem, Cid Moreira, de 94 anos, é morador do distrito de Itaipava, em Petrópolis. O ex-apresentador do Jornal Nacional, mora com a esposa, Fátima Sampaio. Itaipava não foi atingida pelas fortes chuvas que caíram em Petrópole na última terça-feira, dia 15. Em poucas horas, choveu muito na cidade. Casas foram destruídas e vias ficaram alagadas e muitas pessoas perderam a vida. Cid Moreira tem usado a sua conta oficial no Instagram para pedir ajuda. Hoje, fora da TV, Cid tem milhares de seguidores nas redes sociais. Em um dos posts, Cid Moreira mostrou locais que estão arrecadando doações para ajudar as pessoas que estão desabrigadas em Petrópolis. Como muitas casas foram destruídas, sobreviventes estão sem onde morar, né, gente? Em outra postagem, Cid homenageou os voluntários que atuam na cidade e na região serrana do Rio de Janeiro. Passamos por aqui para homenagear novamente a bondade e disponibilidade dos voluntários. Abraços a todos que abrem seu coração para atender os seus irmãos desabrigados. Muitos internautas escreveu, muitos internautas têm interagido com Cid em suas postagens. Que lindo, né, gente? Ver o Cid Moreira com essa idade, né, 94 anos, demonstrando algo que nós viemos fazer no mundo, né? Que é fazer o bem, amar o próximo, sem esperar nada em troca. Não é isso? Não tem nada melhor do que fazermos algo pelo nosso próximo. Isso preenche os nossos corações. Não é isso, meus amores? Amo vocês, suas lindas, e daqui a pouquinho tem mais vídeos.